Salve salve galera do canal Criando por Henrique galera no vídeo de hoje Atualizações aqui do meu plantel do meu plantel do criatório CPH galera Desculpa galera pela demora de vídeos porque não tava dando pra ter a frequência de vídeos aqui no meu canal Criando por Henrique, beleza galerinha? Então galera, vamos mostrar as aves, atualizações, os casais novos que eu formei, os filhotes Todas as aves em geral, as rolinhas, os periquetas, a calopsita, beleza? Então bora lá Então galerinha, voltando aqui mostrando o casalzinho de rolinha diamante Coloquei novamente galerinha a ninheira para esse meu lindo casal de rolinha diamante Lindas né galera? Aí galerinha Aqui eu tirei o casalzinho de periquito galera E soltei eles no viveiro E coloquei mais um casal para reproduzir Olha galerinha, os filhotinhos de periquito que cresceram Eu vou pegar aquele mais novinho ali galera E colocar uma baciazinha aqui para ele Porque ele tá muito naquele cantinho Só tem um filhotinho aqui na ninheira galerinha Como alguns sabem, outros não Perdemos o Bob Que é o pai dessa daqui né Ó, verdinho nessa galerinha Deixa eu mostrar aqui A Blue, a Blue galerinha Tá com a arteira Aqui ó galerinha Nós tiramos um outro apalino Cadê ele? Aqui ó galerinha Outro apalinozinho galerinha O planta do criatório C-P-H Ah galerinha, já mostrei aqui ó O novo casalzinho Ei mochinha Ei Mochinha Tu tá ruim ali embaixo Então galerinha Aí está o meu novo Casal de periquito Australiano Que eu formei aqui no meu plantel Seu nome galerinha Eu vou fazer a Capcom Usando essa foto aí Galerinha Eu não postei vídeo Porque eu fiz a semana De aula Fiz as provas E fiquei um tempinho Sem postar vídeo Pra descansar Aí galerinha Está o Nick Nickão galerinha Ó o Nickão aí Ó A neguinha aí ó Nossa Maia Minha Maia ó Pronto Fotinha Ela vai participar Aí galerinha O casalzinho Do periquito Ó O nosso neném Ó o neném O neném Vou colocar esses picos aqui Tudo na foto galerinha Eu vou arrumar Embaixo galerinha Que tá um pouquinho sujo Vou arrumar Viu galerinha Que hoje não deu dia não Pra limpar Tá o bebedouro galerinha Das rolinhas Tudo bonitinho galerinha Plantel Galerinha Pra deixar o vídeo mais legal Vamos mostrar Lá atrás No meu quintal Aqui galerinha Tá a pituca Minha gatinha Toda grandinha Galerinha Ela era bem naniquinha Então galera Estamos chegando aqui No quintal Ó Ó o quintal Caixa d'água E aqui tá as galinhas Galerinha Um galo aí Galerinha Galo É do meu pai Todas essas Galinhazinhas Galinha Ó essa galinha Que pretinha Bonita também Se ela viesse mais pra cá Ela ia tirar uma foto Deixa eu ver Se eu consigo tirar Desse daqui Ó Bom Já vamos participar Também da foto Do perfil Do perfil A foto normal Aqui galerinha Também temos pintinhos Ó os pintinhos ali Ó Ah Ficou não E galerinha Esse é o vídeo de hoje Galerinha Obrigado Pro castelo Até aqui E galerinha Estamos alcançando A meta de Eu acho que é Trezentos e trinta Inscritos Pro meu canal Aqui do Youtube Criando por Henrique Galerinha E galerinha Vou chegar lá No plantel E falar direitinho Pra vocês Peguei aqui galerinha O casalzinho E periquito Pra mostrar direitinho Aqui pra vocês E galerinha O que eu vou fazer Aqui pro meu plantel Futuramente Eu quero comprar Novas aves Para renovar Tanto o sangue Dos periquitos E da calopsita Rolinha Eu tô pensando Galerinha Ainda em comprar Uma outra Fêmea De rolinha É assim Me viram aqui galerinha Tá aqui parado Faz tempo Pra jogar fora O menino queria ele Só que não teve como Nem eu ir levar Nem ele vir buscar Afinal das contas Ele tá aqui Eu vou talvez Dar mais uma chance Para ele Pra ver se consigo Ajeitá-lo É aqui eu quero criar As rolinhas diamantes Galerinha Um espaço maior Será galerinha Diga aí nos comentários Se dá pra colocar Uma ninheira Aqui pra fora Se futuramente Criar um nick Esse nickão Aqui galerinha Ele é macho Galerinha Já canta Cortejo Aí o machinho Tá ficando fogoso Galerinha Quando esse abro É pra tirar os pilhotinhos Tudo Comando sozinho Ela vai vir pra cá E esse casalzinho Vai vir pra cá Tá certo galerinha Agora sim Vamos finalizar o vídeo Obrigado Por que a gente Até aqui No criatório Do Henrique Do Criatório CPH Tchau